E agora o Senhor começa a curá-los com tanta velocidade que Ele vê o amor em você. O incrível amor saindo do seu coração e curando cada uma das pessoas. Eu não estou pedindo a você que vá à sinagoga, você obedece a lei, você se qualifica para milagres, nenhum deles. Ele curou todos, santos e pecadores iguais. E eu estava na Índia, 3 milhões de pessoas lá, em 2006, uma jovem apareceu. Ela começa a chorar, fala comigo. Ela disse, eu não sei, porque eu não sei. Até conheço ele, ela disse. Que meu filho andava a desgarrar. Eu posso andar e eu nem o conheço. Por que ele me curaria? Então, eu não sabia o que dizer a ela. E eu agarrei, segurei em seus braços e disse, você sabe que Ele te ama. Essa é uma das coisas que você fica sem palavras. Você sabe que é o amor dEle. E antes que aquela garota descesse as escadas, ela disse uma coisa para mim. Ela disse, eu posso me tornar um cristão agora. É claro que seu amor por seu povo nunca diz não a um homem, nunca diz não para uma pessoa curando todos. E aqui está o que eu acredito, que ninguém pode ser curado até que Jesus torne-se mais real do que a doença em seu corpo. Quando ele se torna mais real para você do que seu câncer, seu câncer vai morrer. Quando ele se torna mais real para você do que a sua artrite, a artrite morrerá. Quando ele se tornar mais real para você do que aquele problema que você tem com seu coração. Seu coração começar a bater perfeitamente. É tão simples. Levantar suas mãos. E sussurrar o nome dEle. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero apresentar para você curso de cura física prático que funciona. Isso aqui são muletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Agnes vimos mais de 20 mil curas. Mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos. E mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você. Através de 30 aulas. Com apostila. Garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar. Mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando. Todo curto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. É online, é só chamar a gente. Estamos com preço promocional de R$ 189,90. Nunca foi esse preço. Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do Comando do Espírito Santo. Vem fazer você também, tá? Pare de apenas ler a palavra. Comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico. E você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês. Um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas. Aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui. Banheiros, né? Para o pessoal tomar banho. E se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel. Porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular. Você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser. E você vai ver os sinais acontecendo na tua vida, tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tem mais de 1.900 vídeos lá. É o canal Comando Águia no YouTube. E se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br Vem que esse preço é agora. E pode ser dividido em 12 vezes, né Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender. Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia, também estamos aqui. Minha família atende a sua. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.